Os senadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Projeto vai ao plenário. Presidente, nós podemos pedir urgência agora? Podemos pedir urgência para o plenário desse e daquele outro da senadora Anamélia? Será concedida. Ok, muito obrigado. Obrigada, senador Blairo. Projeto de lei do Senado nº 101, de 2007. Terminativo, altera a lei nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992, regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento e da outras providências, a fim de estabelecer a inversão do ônus para o investigado e incrementar o registro de nascimentos com paternidade estabelecida. Autoria, senador Marcelo Crivella. Relatoria, senador Benedito de Lira. Relatório pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo que apresenta. Observação, nos termos do artigo 282 do RIS, se for aprovado, o substitutivo será ele submetido a turno suplementar. Em 16 de novembro de 2015, é lido o relatório e adiada a discussão. Votação nominal. Coloca a matéria em discussão. Senhor presidente, só... A palavra do senador Benedito de Lira. Considerando que esta matéria, eu reputo da maior importância, e na reunião passada nós não tínhamos o número suficiente de senadores para aprovar a matéria, eu queria apenas chamar a atenção dos colegas, que, infelizmente, nós vivemos uma época no nosso país que, cara, para que uma criança possa ter no registro de nascimento o nome do pai, em muitas oportunidades que vai precisar se fazer uma ação coercitiva até, determinada pelo juiz, para que o cidadão que pôde ter um relacionamento fora do casamento possa dar a paternidade ao filho, que, a meu ver, não precisava nem de lei, era apenas um sentimento de responsabilidade. A proporção que ele desejou ter um relacionamento fora do casamento, e, infelizmente, a nossa lei primitiva, ela considera isso ilegal. Por exemplo, o sujeito ter um filho, mesmo casado, ele não poder dar a paternidade a ele espontaneamente. Quando o cara, muitas vezes, não tem essa responsabilidade e a sensibilidade, e, ao mesmo tempo, respeito à criança, que nada tem a ver com o problema, nem tampouco pediu para nascer. Então, eu acho que esse projeto é da maior importância e eu queria convidar os senadores e senadoras para aprovarmos esta matéria na manhã de hoje, para que a gente possa, na verdade, dar dignidade às criancinhas que não pediram para nascer e que, infelizmente, são prejudicadas, discriminadas, inclusive. Quando chega na escola, por exemplo, que um coleguinha pergunta quem é seu pai, ele não sabe dizer quem é. E no certificado de nascimento dele, a certidão de nascimento, está lá, pai, preenchido com riscos. E ninguém nasce sem pai. Por isso, eu queria cumprimentar o senador Crivella, porque esse projeto, não só ele acaba com esse processo discriminatório e, ao mesmo tempo, regulariza a vida de milhões e milhões de crianças que estão aí com o registro de nascimento apenas com o nome da mãe. Eram estas as considerações que eu gostaria de fazer e pedir a aprovação da matéria, senhor presidente. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais oradores, encerra a discussão. Em votação, o substitutivo oferecido ao projeto pelo relator. Trata-se de matéria terminativa. Votação nominal. O painel já está aberto para votação nominal e os senadores poderão manifestar os seus votos na cabine ao lado. Não, no próprio terminal. No terminal. Na mesa. Na mesa. Na mesa. Na mesa. Sim. Na mesa. Tchau. Na mesa. Tchau. E aí 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 Eu consulto os senadores presentes Se já marcaram os seus votos Alguém? Falta votar? Encerrada a votação Peço Peço ao setor É aquele primeiro número, né? No painel, o resultado da votação quórum, 17, sim, 16 votos, não, nenhum voto, abstenção, nenhum. Aprovado o substitutivo, o projeto designo o substitutivo é aprovado e será submetido a turno suplementar. Nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal, a matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis.